E aí, aqui é o Lucas e no vídeo de hoje vamos falar sobre o lançamento da Mazefit T-Rex Ultra, um smartwatch top de linha, você já vê aí o preço, R$ 2.458, é para quem tem aí um valor um pouco acima para investir no smartwatch top de linha, então vamos ver sobre esse relógio para ver se está valendo a pena ou não, lembrando na descrição, já deixei a loja se você depois que assistiu o vídeo, achar interessante, já estava procurando sobre ele, pesquisando aí, com o meu lançamento talvez não conheça, mas depois que assisti, que está a loja oficial da Mazefit Global, marca Premium, tem frete grátis e também tem cupom de R$ 2.400,00, ele vai com o cupom ali, R$ 2.231,00, dá uma baixadinha ali, então assiste o vídeo, se você achar interessante, você pode depois comprar ele, mas vamos conhecer sobre ele, vamos falar aqui, nesse vídeo, também na descrição está o link para você receber os cupons do canal, está ali na descrição, T-REX Ultra, quais as funções principais? Tela de AMOLED HD, 160 módulos de suporte, bateria de 500 mAh, mais 30, aqui é o 30M, suporte, ele tem GPS, e também suporte de mapa offline, por isso do preço, né? Vamos descer aqui, Mazefit T-REX Ultra, é um relógio smartwatch profissional, com qualidade, com uma duração, uma durabilidade muito grande, resistência, você vê aqui, ó, aço inoxidável, 316L, brilho máximo de 1000 nits, está aí o valor, né? 1000 nits, é uma luz, dá para ver ali no sol forte mesmo, operação inteira em temperatura ultra baixa, e GPS de banda dupla, potente e preciso, como a gente vai ver ali, tem o mapa offline também, suporte de mergulho até 30 m, tem o que estava ali, que seria o 3 ATM, e reconhecimento de exercícios de força, 20 dias de bateria, e o aplicativo ZIP, então é para quem, um exemplo, vai lá para a trilha, vai para um lugar meio isolado, e vai ter uma bateria de 20 dias, com uma ótima resolução de tela AMOLED de 1000 nits, também a Mazefit fez algo top mesmo, por isso do nome ali, ultra, rastreamento por GPS, no caso ali, o relógio, ele pode capturar alguns sinais de GPS, né? para posicionamento de GPS da banda dupla, então, é uma coisa profissional, ele marca aqui no relógio o GPS, a sua rota, offline também, se você ficar sem internet, você não vai perder a rota não, não vai se perder no caminho, então, muito bom para quem, como eu disse, faz trilha, vai para lugares que pode ficar sem internet, e ele é muito resistente, dá para ver aqui que ele é bem robusto, aguenta pancada, porrada, temperaturas baixas e altas, aqui, 120 modos mostradores, é 120 wattface, tem bússola, aqui mostra também a questão da altitude, pressão do ar, lembretes SPO2, do sol, muito completo, mas da lua, da maré, alerta de tempestade, temperatura da água para o mergulho livre, é profissional o negócio mesmo, para quem vai fazer coisas arriscadas, você vê aqui que ele aguenta a água, que ele aguenta altitudes altas, para quem faz paraquedismo, motocicleta, ski, aqui o aplicativo dele, mostra ali até algumas informações do corpo, aqui o aplicativo dele, bateria, olha que top, 20 dias, usando normalmente, 9 dias, uso intenso, e 25 dias, economia de bateria, muito legal, então, para quem quer monitorar sua saúde, faz exercícios, muito tops aí, pesados, tem os aplicativos de música, faz chamadas, SOS, aplicativo Zip, então, está aí, modelo T-Rex Ultra, muito, muito top esse relógio aqui, aí está também por causa do valor, valor 2.200, mas ele parcela, se a pessoa quiser parcelar, faz sem juros, e também tem aqui a tabelinha com os juros, mas está valendo mesmo a pena, para quem, como eu disse, tem 2.200 reais, se a pessoa trabalha com, nessa área, né, ou vai para lugares, muito afastados, faz uma trilha profissional, quer ter segurança, muito legal que ele tem GPS offline, ele tem resistência às temperaturas altas e baixas, 1000 nits de tela, bateria de 500 miliamperes, dá para mergulhar profissional, então, está aí o lançamento, se você gostou, está aqui a loja, Maze Fit Profissional Global, beleza, pessoal, gostou do relógio, se você comprou um, coloca na descrição o que você achou dele, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha curtido, dá o like, se inscreve, também na descrição, dá o link para você receber os cupons que eu coloco ali no grupo do Telegram, todos os dias, coloco cupons para as pessoas estarem recebendo as novidades do nosso canal, são promoções, são vídeos que também a gente coloca de tutoriais do canal, então, clica e seja encaminhado automaticamente para receber cupons como esse aqui, por exemplo, cliquei aqui, ele vai abrir aqui o cupom de R$106,00, tem outro de R$53,00, outro de R$26,00, daí eu vou abrir aqui em compra, então, é esse cupom que eu coloco lá no grupo, então, ele aqui ativou o cupom, na verdade, no começo do vídeo eu não mostrei isso, mas olha, ele tem um cupom de R$106,00, fica R$2125,00, tem esse cupomzinho aí, que baixa bem o preço, beleza, pessoal, se você gostou desse smartwatch, espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom, vou ficando por aqui e compartilha aí também para a gente poder estar trazendo mais conteúdos, dá o like, a gente sempre está trazendo novidades aqui no canal, eu vou ficando por aqui e até a próxima, até o próximo vídeo, galera!